A CRIZE EUROPEIA Seja bem-vindo ao Fórum África. A crise europeia e concretamente a crise portuguesa tem levado inúmeras empresas a tentarem a sorte nos estrangeiros. O mercado africano está aberto a novos investimentos e os setores imobiliário e da construção tentam garantir trabalho fora do país. Em Portugal, a construção, como sabemos, está praticamente parada. Os negócios na área do imobiliário estagnaram. É por isso importante perceber como e quando nos devemos virar para outros mercados. Será que os países africanos de língua portuguesa estão disponíveis para abrir portas às empresas portuguesas? É este o ponto de partida do programa de hoje. Meu convidado, Dr. Luís Lima, Presidente do Simulop, Confederação da Construção e do Imobiliário de Língua Oficial Portuguesa. Bem-vindo ao Fórum África. E a primeira pergunta que lhe faço é precisamente aquela pergunta que lanço na apresentação deste Fórum. Será que os países africanos estão disponíveis para receberem empresas portuguesas? Sim, estão muito disponíveis. Tanto as empresas portuguesas como o Quadros, nomeadamente há uma necessidade muito grande, por exemplo o caso de Angola, de Quadros ligados à engenharia, à arquitetura e na área dos projetos. Então, têm uma necessidade muito grande de Quadros. E das empresas portuguesas. E eles querem, acima de tudo hoje em dia, é fazer uma seleção das empresas portuguesas que vão para lá. Tem que ser empresas... Seleção a que nível, exatamente? Tem que ser empresas que tenham sustentabilidade, empresas com alguma dimensão. E eu isso mesmo no exercício das minhas funções, tenho alertado, nomeadamente no caso de Moçambique, que se não é uma empresa que tenha determinada dimensão e que esteja a nível, nomeadamente financeiro, estável, que é melhor não ir. Mas em Portugal, todas nós mesmos as grandes empresas de construção e imobiliárias estão a passar por uma crise muito grande, ou seja, a nível financeiro há também oscilações, as coisas não estão a crescer. Mesmo assim, os mercados, tanto o angolano como o sambicano, e já vamos aos outros, estão disponíveis para aceitar essas empresas? Estão disponíveis até muito através de parcerias. Eu tenho fomentado que em vez de terem atuação, nomeadamente sozinhos nestes países, fomentar as parcerias. Com empresas locais? Com empresas locais, é muito mais importante, é mais fácil, recebem muito mais facilmente, se houver parceria, é muito mais fácil terem sucesso, e nomeadamente com esta questão financeira, que é tão importante para nós, e é uma fragilidade que não adianta esconder, as empresas portuguesas estão com uma situação extremamente difícil, e se for através da parceria, poderá comentar essa questão desta fragilidade da parte financeira. E essas empresas têm, por norma, experiência, quadros e pessoal com experiência que podem ajudar. Agora, até que ponto é que esses mercados, e vamos nos centrar para já em Angola e Moçambique, concretamente Angola, se eu for empresária, tiver uma empresa de construção, o que é que eu tenho que fazer para investir e para tentar a minha sorte em Angola? Eu costumo separar sempre mesmo os dois casos, são casos completamente distintos. Diferentes. Angola já está numa fase muito mais evoluída, já há historial das empresas portuguesas, já há vários anos investindo, nomeadamente na área da construção imobiliária, e Moçambique está tudo a começar. É um país que está com potencial enorme, mas está a começar. Angola não. E Angola hoje em dia também é muito mais seletiva. Eu vejo mesmo pelos meus colegas, que fazem parte da Confederação, mesmo dizem isso. Hoje em dia, Luís, estamos prontos a receber empresas portuguesas, mas hoje em dia fazemos uma seleção muito maior. E essa seleção é feita também a nível de sustentabilidade financeira? Sustentabilidade financeira, tem que ser empresas que eles consideram que é mesmo uma mais-valia para eles. Mas essa mais-valia, desculpe interrompê-lo, porque a ideia que eu tenho, e corrija-me se estiver errada, é que para investir na construção e no imobiliário em Angola, é preciso de facto fazer estas parcerias de que me falava há pouco, ou seja, uma empresa de pé a si não consegue penetrar no mercado angolano, ou terá muita dificuldade em penetrar no mercado angolano, é assim mesmo? É assim, a lei não obriga, mas nós sabemos que há muito mais de hipótese de ter sucesso se for através de uma parceria com uma empresa angolana. Por isso, eu considero absolutamente essencial que se isso que se faça. Agora, como eu digo, hoje em dia o caso de Angola, são muito mais seletivos nas parcerias que fazem com empresas portuguesas. O caso de Moçambique já é ligeiramente diferente. Moçambique está muito receptivo neste momento. Sejam empresas públicas, sejam empresas privadas, ou estamos apenas a falar na área do privado? Tanto públicas como privadas. Mas é na área do privado é que... Como o meu setor da construção em Portugal está tão difícil, não há outra escapatória que não seja através da internacionalização. Tenho a pena dizer isso, mas não há. Não há outra escapatória que não seja a internacionalização. Estão a ir imensas empresas, nomeadamente para Angola e para Moçambique. E para Moçambique, então, são inúmeras empresas. E eu tenho alertado que eu tenho algum receio, que algumas das empresas que vão estão de tal maneira frágeis, e que vão algumas delas, eu sei que não vão ter sucesso. Nem deviam ir. Deviam preparar este avanço. Mas Moçambique não faz, então, essa seleção da forma que faz Angola? Não, para já não. Qualquer empresa pode entrar em Moçambique neste momento, e, como diz, acaba por ter problemas depois, porque depois não consegue desenvolver os seus trabalhos lá. É isso? O Moçambique tem tudo para crescer agora. Tem necessidade de tudo. A Angola já está numa fase ligeiramente diferente, muito mais evoluída. Moçambique não nota-se através da comunicação, da mensagem que os governantes nos dão. e eles falam de uma maneira, venham, que nós estamos aqui para os receber. Agora, sabemos, também mesmo para Moçambique, que, mesmo através de parcerias, Moçambique tem uma questão, é a questão do financiamento. Não tem acesso a meios de financiamento que a Angola tem. Portanto, eu sei que há um potencial no futuro disso conseguir. Também estão alguns bancos portugueses que estão lá instalados, mas eu sei que não é fácil. Não é fácil e mesmo o custo do dinheiro é demasiado elevado neste momento. Portanto, não é fácil uma empresa portuguesa se financiar lá, e o custo, nomeadamente o dinheiro, é grande, é elevado, e é difícil até a sua concessão. Nós estamos a falar em Angola. A Angola é um país enorme. Se nos centrarmos apenas na capital, em Luanda, é certo, e todos nós sabemos, que vamos a Luanda e vemos prédios por todo o lado. Houve um crescimento enorme da cidade. Há, inclusivamente, a nova cidade de Luanda, portanto, uma grande cidade que foi construída, mas que tem, segundo o julgo saber, também agora neste momento um problema é que ainda não está completamente povoada, quer de habitantes, quer de empresas e estruturas que possam lá estar sediadas. Não se corre esse risco, ou seja, investir num país ou numa cidade como Luanda e depois não ver retorno, porque quando se constrói é preciso vender, ou alugar, mas principalmente vender, não é? Tem imensa razão. Eu estive aqui há dois anos, quando ainda era Presidente da Comissão Instaladora, e fizeram-me essa pergunta. E naquela altura nós já sentíamos isso. Há um tipo de habitação para uma chamada classe mais alta, que eu acho que se construiu demais. Na altura disse isto, já. A necessidade de habitação para esse tipo de mercado não era tão grande como aquilo que se construiu. E hoje em dia consegue-se ver isso. Até pelos preços. Eu sempre considerei que os preços eram demasiado elevados. É inadmissível o preço de metro quadrado numa cidade como Luanda chegar a 20 mil euros por metro quadrado. Acho que é um valor exorbitante, especulativo. E isso sabíamos que mais tarde ou mais cedo, quando a procura diminui, isso depois tem consequências. Quando há pouca procura e a oferta se mantém a mesma, começa a não haver maneira de escoar o produto. E isso acontece. E está-me a querer dizer então que não é um bom negócio? Neste momento, quem construiu esse tipo de construção, e que investiu, e algumas empresas de grande dimensão portuguesa fizeram, estão neste momento com problemas de escoar o seu produto. Por outro lado, há uma necessidade de habitação enorme que é chamada habitação, que nós chamamos de caráter social, como é que há. E aí depende muito do governo angolano. E aí as empresas portuguesas têm tido alguma dificuldade. Porque nós construímos, nós construímos muito bem. As empresas portuguesas, nota-se isso, e eu como Presidente da Confederação tenho notado isso, até nomeadamente tirando o caso de Angola e Moçambique, mas até no Brasil eu tenho passado esta mensagem. Nós construímos muito bem. Temos excelentes técnicos. Portanto, isto é uma mais-valia. Nós podemos meter dinheiro, mas somos bons naquilo que fazemos. E temos toda uma experiência que podemos partilhar. Por falar em dinheiros, sabemos que no mercado angolano, nesta área da construção imobiliária, há muitas empresas brasileiras e também chinesas que estão sediadas em Angola e que constroem em Angola. Portugal tem lá, de facto, já algumas empresas, mas não há dimensão que se calhar todos nós esperaríamos que tivesse. Isto tem a ver também com o valor que se cobra, com os contratos que se querem fazer e que Portugal se calhar inflaciona também, ou os portugueses inflacionam também muito desses valores. Era isto que eu estava a tentar dizer, é que nós construímos, apostando um pouco na qualidade. Apostando na qualidade. Nós não conseguimos construir, nomeadamente, e competir com os chineses, com brasileiros, e eles se constroem muito baseado na quantidade e de um preço muito baixo. Eu acho que já se nota alguns problemas, nomeadamente alguma construção que foi feita, nomeadamente, por empresas brasileiras ou empresas que usam mão de obra, nomeadamente chinesa, que é construção maciça, construção que hoje em dia vê-se que há alguns problemas. Portugal não tem apostado nesse tipo de construção. Eu acho que nós não conseguimos ter preço. Até no Brasil se nota isso. Eu acho que as empresas portuguesas não conseguem competir nessa área desse preço de tal maneira abaixo, porque nós habituámos-nos a um tipo de construção com um mínimo de qualidade. E essa construção, como está a falar, é baseada exclusivamente num preço, e um preço demasiado baixo. Mas acaba por ser, em termos financeiros, muito mais apelativa para quem está lá pagar menos e ter mais, do que pagar muito mais e ter menos obra. Eu sei isso, mas isso é dirigido, como eu disse, a um tipo de habitação chamada de caráter social, que geralmente é compartilhado quase a 100% pelo governo angolano, que os preços são de tal maneira... Não temos... Nós, as empresas portuguesas, tirando uma ou duas ou três, dificilmente têm a dimensão para isso. Nomeadamente as empresas brasileiras são de uma dimensão de tal maneira grande que dificilmente nós vamos conseguir competir. Portanto, nós temos que apostar, se calhar, neste momento, fugir para cidades não... Como o caso de Luanda, se nós apostamos em Luanda numa construção elevada, e neste momento o mercado não existe, mas se calhar outras cidades não tão importantes como Luanda, que Portugal, que as empresas portuguesas devem apostar. E aí o mercado, se calhar, até dão o valor, às vezes por uma pequena diferença, dão o valor à qualidade da construção portuguesa. Tem esse estudo feito de onde é que se pode investir mais e melhores em Angola que não seja em Luanda? Nós temos tido algumas mensagens que há outras cidades, que tirando Luanda, que neste momento... E eu noto que há algumas empresas portuguesas têm havido uma série de missões empresariais que hoje em dia já não vão só a Luanda, e procuram outras cidades, e apostando noutros mercados, até porque Angola, e que estamos a falar de países de uma dimensão tão grande que é menos comparada com o nosso próprio país. Em relação ao Moçambique, há pouco falava-me que é mais fácil neste momento entrar, mas pode não haver o sucesso que se tem concretamente em Angola, porque as coisas ainda não estão bem estruturadas. Para construir é preciso haver planos de ordenamento do território, é preciso haver planos de construção, é preciso haver alvarás. A vossa empresa, a vossa confederação, está disponível para, corretamente com Moçambique e com outros países africanos de língua oficial portuguesa, participar nesse trabalho de base, para depois então as empresas poderem investir. Precisamente, esse é um dos papéis que nós devemos no futuro atuar, e é nessa área que eu quero fazê-lo. Da mesma maneira que em Portugal, eu ligo muito bem, como sabe, com o nome andamento com o governo, e tento ajudar, no âmbito da confederação que eu também faço parte, tentar que os empresários agilizar este intercâmbio entre a tutela e os empresários, neste país é isso que nós já estamos a fazer. e no caso de Moçambique, já o fizemos, eu este ano levei à volta a cento e tal empresários, numa missão empresarial, juntamente com a AIP, fizemos uma parceria. Todos na área da construção imobiliária? Todos na área da construção imobiliária. Foi a primeira vez, foi a primeira vez que se fez uma feira de imobiliário. Sozinho, assim lá, a parceria difícil, mas fizemos uma parceria com a AIP, e já foi a primeira missão empresarial que fizemos no estrangeiro, porque estas reuniões que eu faço, não é muito assim, já não chega às próprias reuniões e juntar os diretores, os presidentes das associações dos vários países. Nós temos que fazer mais. E conhecer o terreno, e conhecer a realidade, E roubar empresários. Aí é que nós podemos facilitar, porque quando eu estou presente ou estão os meus colegas, podemos agilizar este intercâmbio, a tutela, e os empresários... O governo moçambicano está disponível e aberto para isso? Muito disponível, muito disponível. Eu acho que, como eu disse, os empresários que vão para Moçambique não quer dizer que não vão ter sucesso, têm que pensar a longo prazo. Não pode ser tirar a rentabilidade num prazo muito rápido. É muito diferente. É preciso investir para ter o retorno passado quantos anos, diga-me? É longo prazo. Quem pensa que vai ganhar... 20 anos? 30 anos? Eu chamo-lhe a médio prazo, a 5, 10 anos. Quem pensa que vai tirar retorno a menos 5, 10 anos não vale a pena ir para Moçambique. Sinceramente que eu não aconselho. O caso de Angola, não, porque Angola já está numa situação completamente diferente. O caso de Moçambique, a 5, 10 anos, o mínimo, tem que ser a longo prazo. Agora, é um país, segundo nós sabemos e pelas informações que vamos ouvindo, é um país de um potencial enorme, que vai ter acesso a financiamento. Estão a ser negociadas linhas, nomeadamente a Comunidade Económica Europeia, linhas enormes. É um país que vai ter futuro, vai ter crédito. Mas não se corre o risco de vir a acontecer nesses dois países, Angola e Moçambique, se calhar Angola mais cedo, Moçambique mais tarde. O problema que aconteceu na Europa com a bolha imobiliária, porque se constrói demais, porque se constrói desenfriadamente e depois... E porque os preços são de tal maneira elevados, os custos, os custos são de tal maneira elevados que depois não há mercado. Isso é uma das coisas que eu gostei, uma das mensagens que eu tento passar sempre aos meus colegas, o meu próprio exemplo de Portugal. Evitar os erros que nós cometemos. Há casos de países que dizem que não vai haver uma bolha imobiliária, mas quando os preços começam de tal maneira a especular-se, as coisas vão... Mais tarde, mais tarde, vai haver algum problema. Nós tínhamos um caso tão concreto aqui ao nosso lado, em Espanha, não é? Em Espanha, o setor da construção era o grande motor da sociedade espanhola, um dos grandes motores da sociedade espanhola. Neste momento, a construção está parada e grande parte da crise em Espanha deve-se também à crise no setor da construção imobiliária, não é? E nós vemos o nosso caso menor, a uma escala menor, vemos o caso de Espanha e pensamos, será que transpondo para os países africanos se poderá acontecer a mesma coisa? Pode acontecer, e o caso de Espanha diz muito bem, os sete anos anteriores à bolha, chamado ano da bolha imobiliária, 2008, os preços em Portugal valorizaram de 2000 a 2007, 18%, em Espanha, 133%, portanto, quem está neste mercado? Eu, há cerca de 10 anos, sabíamos, em qualquer conferência como se fosse, ouvíamos sempre falar que ia abrir uma bolha imobiliária, havia pessoas... Mas não conseguiam travar o processo? Não, porque o processo tornou-se de tal maneira interessante para determinados especuladores que esses mesmos especuladores não evitou isto. Em Portugal não tivemos esse problema, em Portugal nós temos um problema acima de tudo de crédito, daquele produto que eu estou a vender, aquele que tenha crédito e, por lá, às vezes o nosso pessimismo é que pode levar a uma bolha não pela dimensão que é o caso de Espanha, diz muito bem. Uma pessoa como eu conheço exatamente e fez esse percurso de visitar os países onde houve a bolha imobiliária, o caso da Espanha, Irlanda, os Estados Unidos, a dimensão é completamente diferente. Claro, mas conhecendo esses erros, conhecendo o problema, detetando o problema, como é que se pode agir em África, nos países africanos de língua portuguesa, concretamente, e já lá vamos aos outros, para que isto, pelo menos, não aconteça a esta dimensão, ou seja, tentar evitar este mal? Um dos casos é esta questão da especulação de preços. Quando os preços têm, há estes preços enormes, como o caso da de Luanda, já sabia que mais tarde ou mais cedo, a especulação um dia vai terminar. E um dia vai terminar em que os preços mantêm-se por cima, porque geralmente compra-se os terrenos muito caros, e chega-se a um ciclo que às vezes já nem se consegue diminuir ao preço. E a fase de que esses países, Angola e agora Moçambique, que está a crescer, legislem de uma forma mais eficaz para que isso não aconteça, para evitar essa especulação de tudo o que estamos a falar? O caso da Angola já é uma fase mais difícil porque o ciclo já vai a meio. Já está, não é? E o caso da Moçambique, não. Estão a começar. E o caso da Moçambique, eu tenho dito isto e tenho alertado, nomeadamente a alguns governantes, que evitem alguns erros que nós fizemos. Porque é inadmissível que os preços aumentem ao ano, 20, 30, 40% ao ano. É impossível isso. E se um dia mais tarde vamos pagar isto. E o Moçambique tem tudo para evitar este tipo de erros. As pessoas estão sensíveis. Os exemplos, nomeadamente, do mal que nos acontece na Europa, isso está em todo lugar, todos os dias aparece isto. O problema é quando a pessoa vê crescer o dinheiro e quer que o dinheiro ainda cresça mais e cresça mais e cresça mais. Isso é um pouco a mentalidade não é só dos europeus latinos, se calhar dos africanos também. Dinheiro gera dinheiro, então vamos fazer crescer isto de uma forma desenfriada e às vezes não se para para travar este certo. A especulação é sempre negativa e tudo que ganha dinheiro à custa da especulação é sempre complicado. Mas é muito difícil, muitas vezes, conseguir evitar isso. Podemos aprender é que os erros de quem já passou por esta situação que é o caso de Portugal. nós já tivemos um problema nomeadamente na construção quando nós compartilhávamos na compra da casa através, por exemplo, do regime bonificado. Toda a gente tem noção hoje em dia que isso foi um erro de colução. Até porque um erro que nós chegámos à conclusão em 2001 ou 2002 quando acabou o regime bonificado que nem valia a pena o estatal era como participar que o próprio setor financeiro cobrava-se uma taxa mais elevada no bonificado que no crédito que não bonificado. Portanto, nós como consumidores não tínhamos qualquer interesse nisso. Mas o sistema era permissível e era interessante para algumas entidades. O que nós temos é como eu digo é evitar o caso da Europa os nossos erros que nós cometemos nestes países nós partilhar com eles estes erros e assumi-los. E assumi-los porque o mal deles é o nosso mal. Portanto, se nós temos potencial de crescimento é imediatamente para estes países como o caso dos países africanos. Há pouco disse-me que promoveu um encontro de empresários em Moçambique mais de 100 empresários para conhecerem a realidade e o contrário trazer os moçambicanos a Portugal para perceber os erros que se cometeram aqui para que eles não os cometam lá. Fizemos isso agora. Nós agora também indo no âmbito do Salão Imobiliário de Portugal eu aproveitei a altura da organização de salão para marcar uma das reuniões da confederação. Cá. Cá. E aproveitei mais uma vez já que fizemos uma reunião da confederação de trazer uma série de empresários nomeadamente de Angola de Moçambique do Brasil que também faz parte de Cabo Verde e da Guiné. Infelizmente o meu colega da Guiné era a primeira vez que vinha uma reunião e que se ia ser votado por unanimidade à adesão nesse dia não conseguiu chegar cá por motivos que são conhecidos todos nós. que estão acontecendo infelizmente isso. Mas correu muito bem conseguimos juntar 120 empresas cá do lado destes países e do lado de Portugal os casos portugueses há uma apetência muito grande demasiado grande como eu disse às vezes nós temos que passar uma mensagem de não é cortar mas uma mensagem de alerta porque as pessoas as empresas estão a reagir muito emocionalmente com as pessoas a vontade é tão grande e as dificuldades são tão grandes que pensam que do outro lado que vem o Eldorado e não é verdade não é nada verdade isso nós temos que ter muita precaução e temos que cortar alguma ansiedade que às vezes temos. As empresas que vão para os países africanos levam técnicos quadros a mão de obra para as obras mesmo portanto operários é dos próprios países ou também levam daqui? Podem levar mesmo alguma mão de obra não qualificada nomeadamente na área dos projetos engenharia arquitetos ou mesmo para as próprias fiscalizações isso vai toda daqui e nós disso temos do melhor que existe e hoje em dia na área da engenharia por exemplo não há colocação há 5 ou 6 anos sabia curso que tinha uma saída era a engenharia este ano segundo eu soube ainda no outro dia num prémio que eu fiz parte do júri ouvi o bastonário a dizer que este ano as faculdades não tiveram nem sequer um terço das vagas ocupadas portanto o que é uma tragédia para mim e arquitetura também e arquitetura também ontem estive no dia mundial da arquitetura na ordem também também ouvi dizer mesmo e são os primeiros deste ciclo desta cadeia que estão a sofrer são na área dos projetos são os primeiros a cair infelizmente mais que os construtores mais que os construtores depois os construtores vêm a seguir primeiro não há projetos para lançar depois vêm os construtores a seguir mas são os primeiros da cadeia infelizmente são logo os primeiros e estão a sair mas nós temos excelentes técnicos isso é uma mais-valia que estão disponíveis para ir para fora estão disponíveis estão a sair também é verdade que nomeadamente nestes países muitas das vezes quando vão para lá trabalhar tem que ter noção que aquilo que se vai ganhar muitas vezes é um salário bastante superior ao de cá mas tem que se ver o nível de vida Luanda é a capital uma das capitais mais ricas mais caras do mundo falámos muito especificamente em Angola e Moçambique mas eu queria também alargar a nossa conversa aos outros países africanos com a discussão portuguesa nomeadamente Guiné Cabo Verde São Tomé pensam também investir ou é mais difícil penetrar nesses mercados? Não o caso de Cabo Verde até extremamente é fácil e há uma vontade enorme de Cabo Verde de captar nomeadamente investidores e empresas na área da construção imobiliária ainda agora teve cá o meu colega de Cabo Verde e ele passou várias vezes essa mensagem porque Cabo Verde tem todo interesse em captar empresários na área da construção imobiliária só que mais uma vez lá voltamos à parte financeira Cabo Verde depende muito do financiamento da Europa praticamente Cabo Verde 90% do financiamento era feito na Europa quando o financiamento desapareceu para nós também desapareceu automaticamente para eles ao contrário dos outros países como falou Cabo Verde tem esta particularidade portanto o que eles precisam neste momento é que as empresas vão para lá mas terem algum suporte são obviamente países com potencialidade mas não com as potencialidades que encontramos em Angola e Moçambique como é óbvio é completamente diferente e também está por aí mais difícil entrar nesses mesmo sendo por exemplo na área de turismo residencial estarem muito mais avançados com o caso de Angola e Moçambique Moçambique mais um bocadinho Moçambique tem um potencial enorme na área de turismo residencial então em Moçambique há reis hoje do melhor que existe no mundo portanto e tem um potencial enorme nessa área Cabo Verde tem-se lançado muito para essa área aí e isso depende muito do financiamento exterior e eles financiavam-se quase 90% da Europa quando a Europa aconteceu o que aconteceu eles agora estão a tentar outros meios de financiamento mas neste momento estão com uma dificuldade enorme Angola não Portugal neste caso não pode ajudar também não pode ajudar Guiné e São Tomé não são Guiné está numa situação extremamente frágil neste momento qualquer empresário hoje em dia há cerca de um ano mais ou menos Angola começou a captar nesta área mesmo alguns empresários hoje em dia nos últimos 2, 3, 4, 5 meses os empresários portugueses estão muito retraídos porque as notícias que nos chegam são extremamente complicadas muito complicadas sei que a sua organização foi aceite na Cplp como parte ativa da organização isso ajuda também a criar estes laços e a fomentar ainda mais os contatos com os países africanos de língua oficial portuguesa e não só porque a Cplp tem também outros países sim é verdade hoje é um dia eu comentei consigo há pouco não desabafo quando estávamos lá em baixo hoje em dia eu recebi um telefonema hoje de manhã a dizer que vou receber a comunicação formal portanto para já ainda foi informal foi do Presidente da Assembleia Geral que me telefonou hoje de manhã a dizer que foi aprovado por unanimidade eu fiquei muito contente porque sempre que lutei desde que eu fomentei desde que eu fui Presidente da Comissão Instaladora desde o primeiro dia nomeadamente em Angola nesse dia em que estava o Presidente do Ministro Português da altura e o Ministro Angolano da altura eu sempre disse que um dos meus objetivos era a adesão à Cplp ao Conselho Empresarial para ter mais força para ter muito mais força é um upgrade que nós vamos ter estamos muito e vamos representar toda a área de imobiliário dos países de língua oficial portuguesa é representado por nós isso é extremamente positivo vai-me ajudar nomeadamente neste momento só nos faltam dois países que é o caso de Santo Mec as negociações já estão muito avançadas mas depois finalmente será Timor e haverá um caso específico que não tem a ver porque não é um país de língua oficial portuguesa mas tem um historial que é o caso de Macau e há uma série de empresários de Macau que nos solicitaram que gostavam de ficar com o Instituto Observador e isso eu irei fazer até porque é um é importante para alargar o mercado é uma ponte que nós não podemos desperdiçar isso e aí também incluir o mercado africano no mesmo nível e no mesmo patamar que todos os outros mercados nós estamos a falar do investimento e da entrada de Portugal nos países africanos mas também é importante perceber que os países africanos apesar de terem menos quadros terem menos técnicos também querem crescer e estão a fazer para que eles próprios garantam estruturas para trabalhar por eles não haja dúvida e isso eu defendo calhou honestamente do Presidente da Confederação ser um português mas eu fomento muito isto Portugal é a porta de saída da Europa nomeadamente para esses países mas também é a porta de entrada e tem que se passar este discurso também é extremamente positivo para estes países entrar através de Portugal e neste momento então falando de Portugal Portugal tem potencial enorme pela dimensão do nosso país ser pequeno poderemos dar a volta nesta área do imobiliário muito mais rapidamente o nosso país é mais pequeno se calhar do que um Estado como por exemplo o Estado da Flórida que até há dois anos ninguém comprava uma casa porque os preços baixados desvalorizaram 70% e hoje em dia só com o mercado brasileiro que é um mercado tirando os americanos são o povo que mais compra no Estado da Flórida foi os brasileiros que deram a volta ao mercado e do imobiliário nos Estados Unidos nomeadamente da Flórida portanto imagine o nosso país pela dimensão é positiva a dimensão ser pequena e podemos ser a entrada da Europa hoje em dia o caso do Moçambique já somos para outros negócios concretamente em Angola há muitos empresários angolanos que já investem e já estão em Portugal a trabalhar também isso nota-se muito noutras áreas não tanto na área da construção imobiliária eu acho que nós precisamos de passar alguma mensagem que o nosso produto quer seguro que não está sujeito a desvalorizações e a bolhas que não existem ou pelo menos não há motivo pela dimensão e isso é fácil de demonstrar agora o discreto é que pode levar que eles hesitem existem em investir porque eles estão a investir em tantas áreas como sabe nomeadamente investimentos angolanos estão a aumentar de uma dimensão cada vez maior e nesta área da construção e do imobiliário tirando alguns casos específicos mas a dimensão ainda é muito pequena e isso nós tentamos hoje em dia potenciar isso até porque temos neste momento uma arma que é extremamente positiva que eu deixo já alerto para quem quer vender Portugal que é a questão do visto que é uma medida extremamente importante tem uma das medidas que o governo português lançou e que eu acho extremamente importante uma pessoa como eu que anda sempre lá fora para tentar promover Portugal isto tem um potencial enorme que é a captação que quer investir mais de 500 mil euros por exemplo na compra de um imóvel pode ter um visto nomeadamente de residência em Portugal e tendo em Portugal está na Europa toda e isto tem esta mensagem bem passada tem um potencial enorme enorme mesmo e é preciso também aproximar estes países e tentar que haja de facto uma maior aproximação não só em termos de culturas como se tem feito mas também de investimentos e no caso concreto da construção imobiliária com a África esta lança em África digo eu de fazer em parte a ativa da CPLP vai ficar por aqui ou pensa que também se pode alargar o leque de investimento noutros países que não tenham língua oficial portuguesa não faz sentido? faz sentido neste momento não faz sentido ou antes eu neste momento essa questão já foi colocada por exemplo nomeadamente a nível dos países da América do Sul nesta última reunião que tivemos cá os nossos colegas do Brasil fizeram essa proposta eu neste momento fui contra contra porque neste momento nestes países todos da língua oficial portuguesa ninguém concorre com ninguém eu tenho um concorrente aos nossos vizinhos de Espanha não haja dúvida que esses secos são os meus concorrentes agora Angola Moçambique Brasil não concorremos entre nós mas nós temos um potencial os portugueses concorrem com o Brasil por exemplo em África e falámos há pouco de Angola mas aí nós temos que aceitar uma concorrência salutária entre nós agora se nós por exemplo vamos abrir estas portas e nós criámos uma confederação que foi única no mundo porque sob a sua génese era uma língua isso nunca aconteceu por isso é que tem sido falado em todo lado até no caso da ANAR que é a maior associação do mundo tem 1.800.000 associados dos Estados Unidos nos propôs uma parceria e eu neste momento não estou muito a aceitar essas parcerias porque neste momento nós temos que merecer o lugar que estamos a caminhar trabalhar devagar para consolidar temos que consolidar atingir a dimensão que nós queremos atingir nós neste momento já estamos a ajudar os países e isso é um dos objetivos da SINLOPE e foi sempre desde o início é a partir de também de conhecimento não haja dúvida que na área do imobiliário por isso é que acontece ser um português que neste momento tem a presidência da Confederação Europeia do Imobiliário é o meu representante representa-me a mim lá o presidente da SINLOPE representa e eu até venho da área do imobiliário não é normal alguém da área do imobiliário representar-se a toda a construção e do imobiliário normalmente o que seria normal seria o inverso o inverso ser alguém da área da construção mas não mas nós na verdade nós estamos muito evoluídos nessa área e a minha associação é talvez a única entidade que tem uma academia que é certificada na área do imobiliário nós neste momento quase toda a formação que é feita em Angola é feita pela minha própria associação muito bem e isso é uma partilha de conhecimento que nós devemos fomentar que estes países recebem isto muito bem Doutora Lígia Lima muito obrigada por ter estado connosco neste Fórum África foi um gosto está assim tudo dito neste programa que regressa na próxima semana com outros temas ou outros convidados aqui na RTP África a RTP África